Boa noite. E o seu coração, vibere sua emoção. Entra na arena, que o show já vai começar. Tá proibido hoje ficar parado, contar diante o clima animado, deixar a tristeza de lado. Maravilhoso é ver os braços pro alto, eu, vocês cantando com a gente no embalo, fico arrepiado. Quatro palmas pra vocês que estão aqui de novo. Agradeço o carinho desse nosso encontro. Onde passo, sempre fica o meu coração. Obrigado, galera. Te bota chapéu, cinturão. Se você quer se divertir, fique à vontade, é só chegar. Entra na arena, que o show já vai começar. Prepare o seu coração, libere sua emoção. Entra na arena, que o show já vai começar. Tá proibido hoje ficar parado, contar diante o clima animado, deixar a tristeza de lado. Maravilhoso é ver os braços pro alto, vocês cantando com a gente no embalo, fico arrepiado. E na palminha da mão, bato palmas pra vocês que estão aqui de novo. Agradeço o carinho desse nosso encontro, onde passo, sempre fica o meu coração. Te bota chapéu, cinturão.